Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Charlie Santos. O vídeo de hoje vai ser relacionado ao Kian e eu vou trazer algumas coisas pra vocês e informações do que aconteceram hoje. Antes de começar esse vídeo, vou pedir pra você que está assistindo, deixar o like e se inscrever no canal. Rapaziadinha, acompanha o melhor canal de trap, rap e funk do Brasil, beleza? Tô trazendo todas as notícias e mantendo vocês informados de tudo. E dessa vez aconteceu uma coisa com o Kian, que ele acabou sendo algemado. Inclusive a rapaziada que estava junto com ele fez uma live, mostrando ele sendo algemado, levado pra delegacia, pra depor. Ele foi detido, né rapaziada? A gente coloca no título preso, porque querendo ou não, muita gente não entende muitas coisas. Mas deixando bem claro pra vocês que ele foi detido até o momento então. E tá indo nos melhores advogados lá na delegacia. Eu vou colocar o que pra vocês, rapaziadinha? O trecho da live é onde mostra propriamente o Kian sendo detido, né? Pega a sua visão, tropa. Tem problema que eu te desacatei em algum momento? Eu te desacatei uns, senhores? Ô Diô, você tá sendo abordado, então. Então por que você tá me engemando? Vamos, vamos, vamos. O que você tá violando? Demorou, demorou, demorou. Liga para a minha igreja aí. Ô Diô, você tá sendo abordado. Tem. 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 Ele tá sendo abordado, beleza? Não, ele tá dentro do carro. Ele tá sendo abordado. Tá tudo bem. Depois que ele for liberado, vocês falam com ele. Beleza? Só encosta lá. Deixa eu ligar agora. Eu observei tudo, não vi nada de que você tá colocando dentro do carro, não. Só encosta lá que ele tá sendo abordado. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Se quiser filmar, filmar de lá, mas ele tá sendo abordado. É isso mesmo. Só encosta lá, Diô. Aqui tá bom, senhora? Não, não. Depois da calçada. Tá bom. Já pegou um fio. Estamos na rede de rádio e já... Vai levar. Vamos lá. Ô Nicole. Os polícias estão levando o Renan aqui. Chama o advogado aqui. Fala com o Ariel aí, porque os caras estão levando aqui o Renan e não aconteceu nada. Eu não vi nada demais aqui. Ô, Diô. Aí a gente tá na praia. Ô, grande. Tá sendo abordado, beleza? Aguarda depois da calçada. Não tem medo que faça a gente estar na calçada aqui. A gente não tá perto. Tá bom, não? Eu vou... Beijo, beijo. Filma depois da calçada, beleza? Demorou, senhor. Beleza? Calma. Mas por que você tá levando ele? Não tô entendendo, senhor. Tá sendo abordado. Não, eles já foram abordados, senhor. Tem que ter postura de abordado. É, é só explicar o porquê que é isso. É, porque a sua explicação é... É, porque a sua explicação é... É, porque a sua explicação é... Vocês são o familiar dele? Sim, sou o irmão dele. Um dos direitos que ele tem é de ser assistido pela família e por um advogado, tá? Certo. Agora não é o momento. Lá na delegacia, vocês vão poder estar tendo contato com ele. Inclusive o advogado dele. Isso é um direito que a gente vai assegurar, tá bom? Certo. É o direito dele ter contato com os familiares, com o advogado, a integridade física. Então você pode ter certeza que aqui todos os direitos dele vão ser assegurados. Mas agora... Agora a gente tá fazendo o nosso trabalho ali, chegando lá na delegacia, ele vai pra a delegacia sede, na Tupi. Na Tupi. Vocês vão lá, levam o advogado dele. Não, mas a gente quer saber pra passar pro advogado porque ele tá indo pra lá. Tá bom? Ô, Nicole. Qual que é o motivo? Ele não tá falando, ele tá falando só que ele foi abordado. Crime de trânsito. Aí é conduzido. Ele tá falando que é desacato, desacato e crime de trânsito. Ele acabou de falar isso aqui. Não, eu tô aqui, eu tô aqui na frente da polícia aqui, eu tô na frente da viatura. Foi, do trânsito. Tô aqui na frente da viatura, o policial falou que é desacato e crime de trânsito. Aí só levou o Renan. Por aquilo que foi isso. É isso, só levou ele. Só chamou a pessoa que tirava o carro, né? Boa, tchau. Ah, é a moto, então. Aí vinha essa uma pessoa com a moto. Então, até sua moto vai ser ir para o pátio? Por quê? Se o senhor vai buscar. Eu não sei. A gente vai levar para o DP. O delegado vai falar se vai levar para o pátio. Olha aí, olha os caras aí. Tá levando o Renan. Por nada. Por nada. Já tomamos vários inquadros, nunca levaram. Nunca fizeram nada. Agora tá levando o moleque. Muito grande. Tá sendo abordado, eu tenho que dar consultado. Cara, é complicado, né? Os policiais não souberam explicar o motivo pelo qual eles estavam levando o Renan, né? E fica chato, né? Essa, ah, você quer ficar famoso na internet. Normalmente, mano, a gente filma por segurança, né? Porque a filmagem não esconde nada, mano. A filmagem simplesmente relata o que está acontecendo no momento. E eles não tiveram palavras para explicar o que estava acontecendo. Isso acaba sendo um pouco chato e triste, né? Eu já passei por muita situação na minha vida que eu tive que pegar a câmera e filmar. E acontece, às vezes, as pessoas quererem agredir quem está filmando, mano. Mas a câmera é uma forma de educar as pessoas, né, rapaziadinha? Porque, querendo ou não, se nada é filmado e nada, tipo, é registrado, existem duas versões. E uma das versões vai estar mentindo. E, querendo ou não, sabe como é que é a situação envolvendo a sociedade, né, rapaziadinha? A polícia, querendo ou não, tem fé pública. E leva vantagem nessas ocasiões. E se tiver filmado, tu consegue ir pra frente, né? Querendo ou não, né, tropa? Mas, enfim, eu desejo que fique tudo certo com o Kiana, mano. Ele acabou de ser detido. E a situação que nos mais deixa triste é que a gente fica vulnerável. A gente não tem poder nenhum em relação a isso, né? Mas eu simplesmente espero, de coração, que a advogada ali chegue e tudo fique muito claro pro público. Porque até o momento, então, a gente tem que... Ele foi ogemado, os policiais não souberam explicar o motivo, simplesmente falaram que ele estava fazendo merda. E por que que ele estava fazendo merda? Qual o sentido de onde veio essa parada, essa informação? Entendeu? Através de quê? Em cima de quê que o policial pensou nisso? A gente tem que pensar nisso também. Mano, aí, outra fita que eu queria falar, deixando bem claro pra vocês. Esse vídeo aqui, algumas coisas que eu tô falando, é em relação a essa atitude isolada, né, desses policiais. Não tô aqui pra protestar contra a polícia, entendeu? Pois vejo que tem muitos policiais que têm um trabalho duro, que arriscam suas vidas pelo bem da sociedade, entendeu? Eu sei que tem muitos que são assim, mas tem alguns que, infelizmente, não cumprem a parada 100% na linha. E, infelizmente, isso acaba acontecendo, e, de fato, mancha a profissão, né, rapaziadinha? Dos policiais, né? Enfim, agora eu queria que vocês deixassem todas as opiniões de vocês nos comentários pra gente trocar uma ideia e dissertar sobre isso tudo, beleza? Deixa aí nos comentários e vamos conversar. E outra, meu canal está na meta de 1 milhão de inscritos e estou trabalhando praticamente 24 horas pra manter vocês informados de tudo que acontece na cena, né, rapaziadinha? Você sabe muito bem que eu aqui tô correndo atrás de fato pra trazer o melhor conteúdo pra vocês. Então, mano, eu vou pedir uma coisa simples. Pra chegar a 1 milhão de inscritos, eu tenho que bater simplesmente pelo menos 2 mil inscritos por dia durante 3 meses, até o final do ano. Então, pra bater essa meta até o final do ano, eu preciso que vocês se inscrevam e mandem pra pelo menos 2 ou 5 amigos, né? Porque daí no final do mês a gente consegue dar uma descontada maior e bater essa meta, valeu? Então eu conto com o apoio de vocês, valeu, rapaziada? E muito obrigado pela audiência e tamo junto. Um forte abraço pra cada um de vocês. E é nóis, gangue! E aí